O Albert chega com mais informações pra gente, a gente fala agora de furtos, Albert, porque infelizmente a bandidagem também não tem dado trégua em Três Lagoas, hein? É só prejuízo pra sociedade, furtos registrados em Três Lagoas. Foram dois anos, dois furtos nas últimas 24 horas aqui no nosso município. Um homem de 48 anos, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, também procurou aí a terceira delegacia de polícia civil pra registrar um boletim de ocorrência. Ele disse que estava na UPA. Estava na UPA, né? Quando deixou o veículo estacionado e depois que ele retornou por volta das 8 horas e 30 minutos, ele foi avisado, mano, por outro paciente que um rapaz com tatuagem no braço, com uma camisa do Corinthians, né? Com uma bicicleta puti vermelha, parou o veículo, abriu o carro e pegou aí uma carteira, viu? Ele relata que foi levado da carteira, contendo 60 reais, além de documentos pessoais do veículo, assim como aparelho de telefone. Então, ocorrência registrada também no plantão policial na terceira delegacia de polícia civil aqui em Três Lagoas. Agora, outra ocorrência que chamou muita atenção veio também da terceira delegacia com um senhor aí de 68 anos. Esse senhor que é morador do bairro Novo Ipanema, ele também procurou a delegacia, foi lá, registrou o boletim, tudo certinho. Diz que por volta das 4 horas da manhã ele escutou um barulho na sua residência. Ele relata que seu vizinho tem o costume de acordar cedo para varrer o quintal, né? Até aí tudo normal, né? Ele achou que era até o vizinho aí que estava varrendo o quintal. Mas não, viu? Na hora que ele levantou, ele se deparou com o furto da fiação de energia da residência dele cortado, viu? Ele foi cortado na parte de cima do padrão que liga para a rede elétrica e também na parte que liga para dentro da residência dele. Então, em depoimento, ele relatou que tinha marcas de bicicletas na entrada do local. Portanto, foram lá na cara de pó, cortaram lá a energia dele lá, roubaram, furtaram aí os fios e foram embora, né? E aí a gente se depara com essa situação, Ana. Como é que fica? Como é que fica a situação desse morador, né? De 68 anos, que está em casa tranquilo, vai lá e cortam, né? Roubam, furtam aí os fios dele na cara dura. Então, está complicada essa bandidagem aqui em Transagoas. Só que essa ocorrência foi registrada e a polícia deve investigar esse caso para chegar aí nesse cidadão que furtou esses fios, Ana. Exatamente, Albert. A gente tem falado também muito sobre essa questão de furtos de fiação em Três Lagoas, né? Prejuízo para o morador, dá um trabalho danado, né? Para poder fazer a ligação na sua casa, paga energia. E aí, de repente, vem esses bandidos desocupados aí e furtam, né? Na cara dura, assim. A polícia precisa investigar, inclusive, quem compra esses produtos, né? Porque se tem furto, é porque tem gente comprando, né? Então, precisa chegar no comprador. Precisa continuar batendo aí, fazendo operações nesses ferros velhos, nesses locais que vendem esses produtos, enfim. Tem que investigar, porque se tem gente furtando, é porque tem gente comprando. A maioria furta por conta de vício mesmo, usuários de drogas para vender nesses locais. E, certamente, tem gente comprando aí. Aproveita para ter lucro também com essa situação. Difícil a situação. Falando em furto, Albert, ontem, inclusive, eu estava vendo imagens aí de pessoas rondando ali na região do Jardim dos IPs, os moradores daquela região da cidade pedindo providências também. Muito furto nesta região da cidade, no Jardim dos IPs. Está difícil, nem com câmara de segurança o pessoal tem medo, né? Nem câmara de segurança mais inibe essas pessoas. Está difícil, hein, meu amigo? Está complicado o negócio, hein? Correto, né? Os moradores, as pessoas, elas acabam aí optando por câmeras de segurança, por alarmes, cerca elétrica, né? Mas isso, infelizmente, não inibe aí a ação desses bandidos. Correto mesmo, né? Se você deparar com essa situação, procurar a polícia e tentar dificultar o máximo possível para que isso não aconteça. E isso é triste, né, Ana? A gente morar numa cidade, a gente morar num local onde provavelmente a gente fica refém dessa bandidagem, né? Parece que é nós que estamos dentro de uma prisão, não eles, né? Então, a gente que tem que se deparar aí com câmara de vigilância, com cerca elétrica. Então, infelizmente, essa é a realidade, né? Então, infelizmente, essa é a realidade, né? Então, infelizmente, essa é a realidade, né? Então, infelizmente, essa é a realidade, né?